Olá pessoal, nós somos os Paralamas do Sucesso e a gente está aqui para convidar vocês para o Planeta no Parque. Vai ser no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, no Parque da Juventude. Vai ser um dia inteiro de muitas atividades e no final do dia a gente vai fazer um show, mas durante todo o dia vão ter caminhadas e teatro e tudo mais. Vai ser muito bacana. A gente conta com a sua presença e esperamos vocês lá. Valeu! A gente conta com a sua presença e esperamos vocês lá.